E eu faço o que já vem a anos. Aliás, se a gente fizer um recorte, talvez, a conversa filhada é igual. E se é um local tombado, quando o Niemeyer foi lá e desenhou a Lagoa da Tampura, quando o Pullermatis implementou o projeto paisagístico, gente, isso é patrimônio. Não é toda cidade que tem isso, não. A gente sabe que o que é o risco reconhece como patrimônio mundial da humanidade, a gente tem um significado muito forte. E a gente tem esses elementos, principalmente dos traços modernistas, que foram trazidos lá à praça, na primeira metade do século passado. Ou seja, não podemos tratar a Tampura como ela vem sendo tratada. E aí, pessoal, estamos encerrando aqui a CPI da Lagoa da Tampura. Hoje a gente teve a presença da Sociedade Civil participando aqui das oitivas. Muitas informações importantes, algumas precisamos, sim, de aprofundar. Muitos relatos históricos. Então, é fundamental para a gente continuar e avançar nos trabalhos. Então, eu agradeço a participação de todos e chamo para estar sempre conosco, todas as terças-feiras, às 9h30, aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, ou pela internet. Um abraço!